Com mais de 80% da estrutura pronta, hoje pela manhã os últimos stands eram montados. Os comerciantes de bares e restaurantes preparavam os espaços e os palcos recebiam atenção especial das equipes de montagem. Toda essa estrutura está sendo montada na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Arroio do Silva. A festa do peixe inicia hoje à noite, com a escolha da rainha e das princesas. E caso a chuva apareça durante esses quatro dias de festa, isso não será problema. Uma grande estrutura está sendo montada para receber o público. A estrutura este ano está 30% maior do que em relação ao ano passado. São cerca de 4.500 metros quadrados de área coberta. Pode vir para cá que você vai ter bastante segurança, bastante qualidade de área coberta. Não tem problema que o chão é todo pavimentado. Então serão quatro dias de festa com muitas atrações, muitas atividades culturais, muita gastronomia, muito peixe e bastante shows de boa qualidade. Então pode vir para cá, não tem problema, estaremos esperando por vocês. Para receber o público, nesta 23ª festa do peixe, sete bares e restaurantes estão preparados para servir uma variedade de pratos. Que vão trabalhar desde o petisco até a comida quilo ou buffet livre. Então você que vai vir para cá vai ter a oportunidade de escolher. Vai querer comer um camarão, uma milanesa, tomar um chopp, pede o camarãozinho milanesa. Não, quer sentar num buffet e comer à vontade? Também vai poder. Não, eu quero comer só uma tainha assada? Também vai poder escolher a tainha. Eu quero um peixinho frito com um bolinho de peixe, com uma batatinha frita para tomar com uma caipira? Também vai poder. Enquanto toda a estrutura é montada, os comerciantes já ficam na expectativa para receber o público. A gente está esperando um grande público e está se preparando para servir bem e atender bem o público que vem aqui. Durante esses quatro dias de festa, haverá quase 40 apresentações culturais, shows regionais e o mais esperado é no domingo. Sobe ao palco um dos principais nomes da música brasileira, o cantor Nando Reis. E tem uma estrutura de banda, de palco, de show de ótima qualidade. Então quem vier para cá realmente vai ver um grande show e uma estrutura muito bem montada, com muita qualidade, que realmente vai agradar os olhos de todos. Por onde andei enquanto você me procurava? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava?